Bastam algumas ligações e pronto. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, conversa por videoconferência com representantes da Segurança da Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas. É como se estivessem na mesma sala. Poderia dar um panorama dos preparativos para a segurança e tranquilidade no pleito aí no Rio Grande do Sul. O ministro está no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. A sala, com monitores integrados e um telão, exibe as informações de segurança de todo o Brasil. Este mesmo local foi usado na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas do Rio em 2016 para monitorar a segurança no país. Agora vai ser usado nos dois turnos das eleições. O centro articula o trabalho de 280 mil profissionais de 26 estados e do Distrito Federal. São integrantes das polícias civis e militares dos estados, do Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, órgãos de trânsito, Polícia Federal e Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança. Tudo em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, as Forças Armadas e também a Agência Brasileira de Inteligência. A ideia do centro é monitorar o policiamento das ruas e do trânsito e, assim, garantir o direito ao voto e combater os crimes eleitorais. Um reforço na segurança dos mais de 83 mil locais de votação, onde os eleitores vão escolher seus representantes neste domingo. Entre as ações do centro está a segurança na distribuição das urnas, o controle do trânsito e prevenção às situações de emergência. Este centro está conectado a uma outra central de combate a fraudes e controle das eleições, que entrou em funcionamento nesta semana. Mas enquanto o centro de eleições cuida da parte de inteligência e investigação de crimes, este aqui é responsável por coibir práticas como a boca de urna por meio da vigilância nas ruas. Os principais crimes que acontecem é o boca de urna, que não pode acontecer, é o conflito que infelizmente existe entre ou disputantes que acontece, é a tentativa de transporte ilegal de eleitores, que também tende a ocorrer, a falsificação de dados e informações, a questão também que acontece, sobretudo, mais no interior, que são a busca de eleitores falsos ou até que já falecidos de votar. Enfim, esses são alguns dos problemas que nós temos que nos defrontar, mas que estarão sendo acompanhados. A Polícia Federal também vai reforçar o trabalho de segurança. 4 mil agentes foram destacados para atuar como Polícia Judiciária Eleitoral. Já a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a segurança nas estradas e evitar crimes como o transporte ilegal de eleitores. Toda eleição é disputa e toda eleição tem, digamos, o seu nível de acirramento. E evidentemente que essa não vai ser diferente, ou essa polarização. O que a gente espera é que cada um faça a escolha do seu representante e que respeite o direito e a vontade do outro também escolher o seu representante. E o nome disso se chama democracia.